E olha como falamos no início do nosso jornal, começou hoje a série de debates com os candidatos a prefeito de Porto Velho aqui na SIC TV. No primeiro dia, os candidatos Eider Brasil, Pimenta de Rondônia e Edivaldo Soares apresentaram as suas propostas. O primeiro dia de debate reuniu os candidatos Eider Brasil do PSL, Edivaldo Soares do PSC e Pimenta de Rondônia do PSOL. Foram abordados diversos temas, entre eles saúde, educação, transporte público e infraestrutura da capital. Pela primeira vez, o tradicional debate na SIC TV foi dividido em cinco dias, onde os 15 candidatos à prefeitura de Porto Velho participarão de forma intercalada. No primeiro debate, houve o confronto de ideias entre os três candidatos e tiveram a oportunidade de estarem frente a frente com milhares de eleitores de Porto Velho. Nos bastidores, todos os protocolos exigidos pelo decreto do governo do Estado foram cumpridos. Além dos candidatos, dois representantes de cada um puderam permanecer no estúdio auditório Sérgio Melo da SIC TV. Advogados da OAB também estiveram nos bastidores. Além, claro, dos profissionais que fizeram acontecer o debate, que foi mediado pela jornalista e apresentadora Mery Santos. O debate durou uma hora, foram três blocos e em dois os candidatos fizeram perguntas de temas livres entre si. Os candidatos também responderam perguntas da população e da própria emissora. O debate na SIC TV é uma oportunidade para os candidatos apresentarem suas propostas e para o eleitor portovelhense decidir em quem votar. Quero parabenizar o grupo SIC TV por oportunizar que os candidatos à prefeitura de Porto Velho possam passar aqui por essa bancada. Falando das suas propostas, aquilo que pensa e o que sonham para a nossa Porto Velho que tanto amamos. O espaço que a gente teve foi um espaço muito importante. É claro que a gente tem muito mais, precisaria de muito mais tempo. Mas foi muito bom, quero parabenizar a SIC TV por oportunizar a nós a possibilidade de falar com o Porto Velho. Esse debate foi importante para dizer para a população, para o povo saber quem é quem. Eu sou o candidato que não teve oportunidade, nunca tive mandato político. E aqui, através da SIC TV, estou dizendo a população. No segundo debate, será a vez dos candidatos Lindomar Gasson, Breno Mendes e Genesi Gonçalves. O debate será transmitido pela Rádio Paracis FM e pelo YouTube do canal SIC TV.